E aí galera do All, Vanguard aqui com vocês, trazendo o nosso terceiro tutorial do XCOM 2. Beleza, galera, hoje eu vou ensinar pra vocês uma manha que muito pouca gente sabe, que é extremamente útil. Se vocês estiverem aqui na tela do esquadrão de vocês, e vamos supor que esse soldado nessa missão ficou ferido, e aí eu vou ter que trazer um outro grenadier meu, o Ogre, por exemplo. E aí no caso, se eu quiser usar a arma dele, eu não posso. Aquela arma que eu tava usando no meu outro grenadier tá travada nele. Beleza, então você vai falar, pô Vanguard, então tá, isso é simples, é só você vir aqui e colocar os outros upgrades na sua arma. Beleza, não galera, isso aí é besteira, tá certo? Você não precisa ter mais do que o número máximo de armas que você quer usar numa missão. Bom, e como é que então eu venho aqui agora e coloco no Ogre a arma do outro soldado? É bem simples, vocês vão sair da tela de missão, vão voltar aqui pra tela de construção, clicar aqui no Armory, vim aqui em View Soldiers, achar aquele outro grenadier de vocês que vocês não querem usar na missão, vim aqui no loadout dele, clicar na arma dele e pedir pra ele colocar qualquer outra arma que não seja a que ele tá usando. No caso, voltei pra essa arma convencional, normal. Aí agora, vocês vão vir pra tela de missão, escolher qual missão vocês queriam fazer. Que no caso, se eu não me engano, era essa. Beleza, tá, isso aí é irrelevante. E tá aqui o nosso line-up de novo. Ele apareceu aqui porque isso é automático, mas vamos supor que eu esteja de novo agora com aquele outro grenadier meu, o Ogre. Vamos colocar a pessoa certa, caramba. Aqui, o Ogre. Beleza, e eu quero colocar aquela arma nele agora. Se vocês virem em Edit, vim no loadout, clicar na arma dele, aquela arma toda modificada que tava no Spitfire, agora aparece aqui e eu posso passar pra ele, certo, galera? Então, é muito útil isso. Ajuda bastante vocês a conseguirem manter as armas de vocês com os melhores upgrades possíveis. E é uma coisa essencial que o jogo literalmente não ensina pra vocês, beleza? Então, isso daí vai ajudar. Antigamente, no XCOM antigo, pelo menos no Long War, que é o mod que todo mundo joga do XCOM, junto de Make Armor Available e Make Utility Items Available, tinham Make Weapons Available, que não existe no XCOM 2, tá certo? Então, você tem que fazer essa transição de armas de uma maneira manual e é assim que você faz. Beleza, galera? Então, a arma não é proprietária do soldado. Ela é um item como qualquer outra coisa. Você só precisa desequipar dele pra poder passar de um pra outro, beleza? Eu espero que esse tutorial tenha ajudado um pouco vocês. É algo bem básico, mas que muita gente não sabe. Beleza? Então, obrigado por terem assistido e eu vejo vocês aí no próximo tutorial do XCOM. Aquele abraço, galera!